Abamo, Abamo, Abamo Amém. Aqui é o colisote que é maraíou. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Então é uma coisa que eu quero fazer. Eu tenho que fazer, porque eu vou responder e eu acho que a gente não se lembra. Eu não entendi. Eu vou fazer isso. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Nós temos que fazer o quê? Vamos lá. Nós temos que fazer isso. O que vamos fazer o que é um pouco mais rápido? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá para ver. o que os carnais de cairna foi a cara que a gente está com os carnais e a s o ele é o é o Os caracalhos não eram de pequenos. Os caracalhos não são mais bem. Os caracalhos são mais entonces. Os caracalhos são mais menos de 1 centímetro. Os caracalhos são bem utilizados com a maior parte de os caracalhos. Depois de mencioneis, nos Zorobeiros... Aqui nós somos anos... nos Zorobeiros... Nos Zorobeiros... nos Zorobeiros... nos buracos... no quinto em cima... então vamos lá... para nós... vamos lá... para nós... nos vemos... que o próximo de todos nós... é... tem... o quê... é... que... ele... ou se... que... com o comprimento... e os outros funcionam a cada um dos mais a cada um, mas vocês realmente viram o nosso trabalho! Então vocês vão nos juntos!